eu sou vlad oliver vamos começar a falar um pouco sobre material e como disse o nosso amigo do blender guru não dá pra falar veja vou digitar z aqui render ok esse render o que que ele tem a ver na verdade quando eu venho aqui eu estou com o ivy ok e o ivy eu diria que ele é um render pronto é um render de gpu é um render de look dev ou seja ele te permite é mostrar as coisas rapidamente ok com esta qualidade etc etc você consegue visualizar é em tempo real seu render aqui dependendo do tamanho do seu modelo ok se eu passo para o cycle veja um cycle é um render de acabamento para nossa sorte e felicidade não é como o pro render e o octane ou como o render do cinema 4d e o octane ok vejam que nós temos um workbench aqui que é o render comum que não mostra nada enfim o cycle nos parece sempre vai parecer o render mais realista no entanto o ivy ele tem a grande vantagem de nos mostrar look dev o acabamento bastante é bastante razoável para o objeto ok vejam o seguinte outra coisa eu estou aqui no rendering rendering e vou dar um f12 vejam o seguinte isso aqui é o resultado eu vou confessar vocês que ainda nunca fiz um render de acabamento no blender ok f12 eu posso vir aqui trocar o meu ivy pelo meu cycle f12 novamente vejam que este é o nosso render de acabamento não é o fim da picada a gente trocar de render sem precisar trocar de os materiais uma vez que o cycle e o ivy conversão ok enquanto está rodando isso aqui eu posso vir aqui no blender 279 e mostrar pra vocês o seguinte elite ok é shift a mexe toros eu estou lá com meu meu torinho ok é alt g isso aqui eu já mostrei pra vocês aí da opção gz para botar pra cima shift a criar um plane é alt g para colocar o plane s eu acho sinceramente que tem que tem atalhos demais nessa nesse troço aqui mas o blender render é como a gente como ele se apresenta se eu dou um f12 aqui blender render esse aqui que mostra sombra totalmente em preto a nosso amigo fala que o blender game ele nem usa ok e os cycles é um render que apesar de ele parecer um render mais é com menos contraste etc etc é um render mais realista mas estamos falando do blender 279 e aqui nós estamos falando do o blender 2.8 0 ok então vou sair daqui f12 muito interessante isso aqui vamos voltar para layout ok no meu layout vou sair dos cycles e vou voltar para o ivy ok e aqui nós já mostramos para vocês que existe a possibilidade aqui de criar duas janelas que é uma coisa semelhante ao que a gente pode fazer no cinema foi de com o octane ok vejam que eu posso trocar aqui se eu quiser eu posso trocar para o uv edit shader editor não não é o shader shader editor cadê um é eu acho que é o shader editor mesmo aham é na verdade eu não tenho material nenhum é aplicado no meu objeto ok então não há nada para ver aqui no node editor ok mas basicamente isso aqui é uma das possibilidades para a gente poder trabalhar ok bom caso a gente queira trabalhar vejam o h aqui o que o h fez h e alt h e vamos tentar h e alt h aham o que faz o h e o alt h eles dão um raid nos objetos h alt h ok e isso aqui pode ser interessante h e isso aqui pode ser interessante h h pronto quando eu quiser especificamente veja que meu toros aqui é ele tá com esse coisinha pagadinho aqui me dizendo que vou vir aqui no edmod fire subdivision surface dois aqui sempre lembre-se que o a visualização e o render eu não posso não não é aconselhável que eu tenha por exemplo um vídeo de quatro e um render de dois que eu vou perder tudo que eu tô fazendo ou seja é burrice porque eu vou tá demorando muito para ver e o render vai ter baixa qualidade o ideal é que a visualização seja uma visão razoável e o render tenha um passo a mais pelo menos do que eu estiver vendo porque se eu tiver satisfeito com o que eu tô vendo aqui eu vou ficar muito mais satisfeito com o render ok muito bem próximo passo para que a gente possa ter efetivamente alguma coisa aplicada ao nosso dano vamos dar um new vejam new material ok agora a gente tem aqui uma característica pra gente ter certeza que está trabalhando com isso aqui veja eu posso dar um base color aqui e eu estou mostrando que estou trabalhando com inicialmente a cor do meu objeto ok é isto aqui é esta vez cola que aparece aqui também aparece aqui e basicamente esse é o material mais básico que eu posso aplicar no meu biscoito ok feito isso vejam só eu estou com render é sempre é bom lembrar que tipo de render com com qual tipo de render está trabalhando com o iv ou seja é essa cor aqui só a cor que tá muito ruim e eu não sei qual é a cor de fazer um donut ok deve ser algo entre é algo entre o marrom vinho aqui eu vou tentar eu nunca como um donut não vou saber nunca ok se eu vir aqui no meu rendering da um f12 vamos ver o que está acontecendo aham o meu donut aparece com o creminho apesar de ele estar rádio aqui na moda em layout apesar de ele estar rádio aqui ele está ele não está rádio para o render ok só tá rádio rádio para a minha operação então ele está aqui aqui muito bem esse é um primeiro approach de material muito porcamente ok nós estamos começando a modificar o objeto aqui de forma que a gente tenha um girar um pouquinho aqui só para o e de forma que a gente tenha a nossa visualização muito bem outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar o render para o cycle ok e tal forma que a gente tenha uma noção bastante aproximada do que é qual é a qualidade final o meu objeto aqui ok vejam tudo isso ainda é muito incipiente nós estamos numa situação aqui que não é uma situação aqui que não é das mais eu vou colocar só que aqui e aproximar aqui ó e eu ainda não estou muito acostumado com os botões de navegação do blender ok embora ele sejam muito semelhante para o cinema 4d ok isso aqui realmente está baixo e é um pouco difícil a gente entender e as diferenças entre o ivy e o saco são bem gritantes no começo quando a gente não tem não tem noção de qual é o acabamento que vai fazer muito bem isso aqui é o básico do base o que a gente vai começar a fazer é efetivamente é mapear todos esses objetos e tentar equalizar essa cena para que ela se torne uma cena mais realista por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo